Bem, meus pequeninos, as festas deste ano serão muito especiais, porque este ano temos o bebê Smurf. Vamos lá, Smurfs, e fazer destas festas algo que o bebê jamais esquecerá. Isso. Vejam, pequeninos, nesta época do ano, celebramos o espírito da doação. Celebramos fazendo música. Mas que engraçado, todo mundo desafinado, menos eu. Celebramos fazendo coisas gostosas. Aqui, me ajudem a esticar essa Smurf massa. Vocês esticam e eu supervisiono. É isso aí, desastrado. Vá para a direita. Agora para a esquerda. Levante. Para o lado. Atrás de você. Não, 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 está fazendo tudo errado. Deixado, deixa eu te mostrar como... Ai, papai Smurf. Celebramos também colhendo o visco do grande carvalho. Olha, mais um. É o bastante, habilidoso. Nos beijamos sob o visco. Eu odeio beijar. Além disso, usamos o visco para decorar a vila. Mas não decoramos só com isso, papai Smurf. Esses detalhes vermelhos e verdes vão colocar o bebê no espírito das festas. Fiz o bastante para que o bebê aproveite o ano todo. Papai Smurf. Ai, que linda época do ano. É como se todo mundo estivesse cheio de amor e alegria. Esse ano o senhor Nicolau nos trará o que queremos, Cruel. É hora de lhe responder uma das minhas cartas. Querido senhor Nicolau, eu fui um bom garoto esse ano. No Natal, eu quero um Smurf. E já que eu fui muito bom, me traga seis Smurfs. Atenciosamente, Gargamel. Eu sei que escrevo a mesma carta todo ano, Cruel. Mas um dia ela será respondida. Tenho que ser persistente. Olha isso. Todo ano recebo um pacotinho como esse e todo ano explode. Mas esse ano eu não vou cair nessa. Malditos Smurfs, por favor, senhor Nicolau. Por favor, me traga Smurfs esse ano, por favor, senhor Nicolau. Por favor, por favor. Senhor Nicolau, senhor Nicolau, estou cansada de ouvir sobre esse homem. Todo santo Natal, ele fica espalhando o espírito da doação por todo o reino. E doação é um ato de amor. Oh, como eu odeio o amor. Bem, senhor Nicolau, nesse Natal, tenho um presentinho pra você. O beijo do amor. O beijo do ódio. Decore a casa com alegria. Lá, 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 lá. Porque está chegando o dia. Lá, 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 lá. Nossa, puxa vida. Todo ano minha lista de crianças só aumenta. Tem o dobro de brinquedos para entregar na noite de Natal. Serão duas vezes mais sorrisos da manhã de Natal. Ora, o que temos aqui é um cachorrinho. Deve estar com frio e faminto. Não se preocupe com mais nada, pequenino. Não se preocupe com mais nada, mamãe. Eu vou tomar conta de você. Oh, Eric, eu gostaria que tivesse um bom Natal com seus amigos. Com um bom jantar e todos os enfeites, mas tudo o que temos é um pãozinho. E um ao outro. Isso é tudo o que importa. Precisa descansar agora. Querido Sr. Nicolau, como vai? Eu fui um bom garoto esse ano. Não preciso de nada para mim nesse Natal. Mas, por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Norton. Senhor Nicolau, eu tenho um presentinho para você. Olha lá! É a bruxa má! Lá em cima é visco. Sim, madame. Não quero muito. Um pequenininho é suficiente para um beijo. Afinal, o Sr. Nicolau será o último a quebrar a tradição do Natal. Este serve, madame. Esplêndido! Mas, o que essa bruxa quer com o visco? Ele é o símbolo do amor, que é a coisa que ela mais odeia. Tem razão. Ela planeja alguma coisa muito ruim. Venha, vamos investigar. Eu odeio investigar. Vamos, Rives! Outro lote de cartas das crianças. Eu gostaria de ter mais elfos para me ajudar. Querido Sr. Nicolau, tenho sido um bom garoto este ano. Para o Natal, quero um Smurf. Esse gargamel todo ano me pede um Smurf. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. É um garoto estranho. Muito estranho mesmo. Boa noite, senhora. E feliz Natal para você. Sou sua nova vizinha. E vim trazer a alegria do Natal. Quanto mais alegria, melhor. Eu sempre digo. Quem é esse, Papai Smurf? Esse é o Sr. Nicolau. Ele faz presentes para as crianças todo Natal. Mas por que será que a Bruxa Amar visitaria ele? Feliz Natal a você. E feliz Natal para o... Natal? Quem se importa com o Natal? Fora! A partir de agora, vai implorar para outro. Funcionou! O beijo do ódio funcionou! O quê? Au! Me leve para casa, Rives! Vamos, rápido! Não haverá presente para as crianças este ano? Ou em qualquer ano? Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Então vou tostar e assar um pouco e trocar Smurfs por ouro. Ah, Cruel! Eu resolvi que o Natal é a época que eu mais gosto. Cruel! Porque nesse Natal eu sei que conseguirei seis Smurfs. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Sumam suas pestes, choronas! Pequenos inúteis! Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Quando um visco murcha e queima, isso quer dizer que um beijo foi usado para o mal. Acha que a Bruxa Amar colocou um feitiço no Sr. Nicolau? Eu acho que sim, habilidoso. Ah, pobre cãozinho! Como o Sr. Nicolau pode ser tão malvado? Por que, Smurfette? O feitiço da Bruxa aparentemente tirou o seu amor. Ele era um senhor tão legal! Não pode devolver o amor dele, Papai Smurf? Não, Alfaiate, não posso. O amor deve vir de dentro. Deve vir do coração dele. Escutada! Acho que vou dormir no Natal e esquecer esse negócio todo. Santo Smurf, quem vai finalizar os presentes? E quem vai entregá-los? Meus pequeninos, estão dispostos a abrir mão de suas festas para terminar o trabalho do Sr. Nicolau? Com certeza! Não deixaremos aquela Bruxa Amar estragar o Natal de ninguém! Trabalhem rápido, pequeninos, mas em silêncio para não acordarmos o Sr. Nicolau. Nós o ajudaremos e traremos alegria a todos. Com a ajuda dos Smurfs, salvaremos seu amor. O Tommy quer uma balança de cavalo. E Fred uma bateria, é claro. Kate quer uma boneca que fala! E ele quer um boneco que salta! É divertido porque levaremos alegria a todas as crianças! Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas! Que divertido trabalhar! Nós traremos alegria! Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas! Que legal! Ranzinza! Carras felizes! Eu mandei você pintar carras felizes! Eu odeio carras felizes! Bem, meus pequeninos, nós conseguimos fazer um presente para cada criança que escreveu para o Sr. Nicolau. Que maravilha! Respondemos cada carta! Eu só preciso de mais um embrulho! Talvez ache nesse armário! Ah! Papai Esbaz! Bem, pequeninos, parece que o nosso trabalho não acabou ainda. O que está havendo aqui? Quem são vocês? E o que fazem na minha casa? E você, o que faz aqui? Vamos cair fora, Papai Smurf! Não tenham medo! O Sr. Nicolau é um homem bom! Ele só está sob o feitiço! Não estou com feitiço nenhum e ainda não me explicaram o que fazem aqui! Somos Smurfs! E estamos aqui para ajudá-lo com o seu trabalho e com a entrega dos presentes! Ah! Lavei minhas mãos sobre essa doação sem sentido! Mas se quer desperdiçar seu tempo, vá em frente! Rápido, Smurfs! Não temos tempo a perder! Precisamos de outro caminhão de bombeiro e quatro novas bonecas, seis ursinhos e alguns bloquinhos! Incrível! Nunca pensei que terminaríamos! Esse é o último, Papai Smurf! Obrigado, Bebê Smurf! Subo a bordo, Smurfs! Estamos prontos para ir! Nós conseguimos! Fizemos presentes para todas as crianças! Vamos, renas! Subindo! Eia! Por favor, amigos! Mais rápido! Estamos com muita pressa! Oh, Papai Smurf! As renas não se mexem! Eu odeio não me mexer! Me parece que a bruxa má beijou elas também! Não! Elas são bem treinadas! Elas não irão sem o seu mestre! Temo que o plano da bruxa tenha funcionado! Não há como entregarmos esses presentes! Melhor apagar a vela, Eric! É a última que temos! Sim, mamãe! Durma bem! Eu só quero que você se sinta melhor amanhã! Afinal, amanhã de manhã já é Natal! Sim! Mas nem temos dinheiro para comprar uma vela! Muito menos um jantar de Natal! Pode escrever, cruel, que esse será o melhor jantar de Natal que já tivemos! Smurfs ao molho e madeira, com ameixas secas, Smurfs com biscoitos e torta de Smurfs! E claro, vou fazer uma grande jarra de suco de Smurf! Essa é a parte que eu mais gosto! Mas só acontecerá se o senhor Nicolau encher minhas meias com Smurfs! Melhor irmos dormir para que o bobão chegue e faça meu sonho virar realidade! Afinal, eu fui uma pessoa doce e generosa o ano todo! Eu mereço um prêmio! Só mais uma coisa a fazer! Eu acho que Natal quem faz é a gente mesmo! E eu deixei esse Natal do jeitinho que eu gosto! Sem conforto, sem alegria e sem espírito de Natal! Ai, é verdade! Esse vai ser o melhor Natal que eu já tive! Por que será que inventei essa história de dar presentes para as crianças? Achei que tivesse mandado vocês embora! Senhor Nicolau, suas renas não farão a viagem sem o senhor! Isso é problema de vocês! Presta atenção, senhor Nicolau! O senhor começou essa tradição de doação no Natal! Depende do senhor que se mantenha! Mas eu não vou a lugar algum! E minhas renas não vão a lugar algum! E esses presentes não vão a lugar algum! Ah, papai Smurf! Não tem nenhum jeito de quebrar esse feitiço maldoso! Talvez se o ajudarmos a lembrar como se sentia... Quem o trouxe de volta à minha casa? O que é outra carta estúpida? Querido senhor Nicolau, não quero nada para mim neste Natal! Por favor, faça minha mãe ficar boa! Com amor, Eric Norton! O menino mais pobre da cidade! Tudo o que pede é que sua mãe fique boa! Um coração cheio de alegria pode trazer força às pessoas mais frágeis! Ainda mais a alegria que o senhor traz, senhor Nicolau! O senhor não pode desistir! Mas eu não estou me sentindo como me sentia antes! Saia agora mesmo da minha barba! Vamos, saia já daí! Pare com isso! Me faz pós-segas! Nossa, estou me sentindo meio tonto! Sente! Bom, o amor natural que vive no seu coração... Foi despertado pela carta de Eric... E pelo beijo do bebê Smurf! Sinto como se um grande peso tivesse saído das minhas costas! Olá, cãozinho querido! Já viu o bebê Smurf? Ai, meu Deus! As minhas entregas! Sim, papai Smurf são uma grande equipe de renas... Mas nunca conseguirão alcançar todas as casas da vila até amanhã de Natal! Nós não temos tempo! Suas renas parecem ansiosas para tentar a viagem! Tem razão! Estão mesmo ansiosas! Eu acho que podemos tentar! Uou! Incrível! As renas estão... 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 voando! Eu odeio... voar! Renas voadoras! É um milagre! Então vamos voar! Voe, minhas amigas! Feliz Natal! O que é isso? É o Sr. Nicolau e suas renas estão voando! E parece que ele tem alfos azuis ajudando ele! Se foram... Elfos azuis e renas voadoras? Ah, eu devo estar sonhando! Mãe! Mãe! O Sr. Nicolau nos deixou uma árvore! E... e um jantar de Natal! E um cãozinho! Ai, minha nossa! O Sr. Nicolau se superou esse ano! Eu não sei como ele faz isso! Mãe! Não deveria estar fora da cama! Me sinto mais forte, filho! Na verdade, estou tão feliz que me sinto saudável de novo! Ah, mãe! Esse é o melhor Natal de todos! Oh, esse para mim está sendo o melhor Natal de todos! E eu fiz o pior Natal de todos os tempos! Oh! Tem um garotinho com a mãe doente morando naquela casa ali! Ah, esse eu quero ver, hein? Rives, pode parar bem aqui! Sim! Ah, com certeza o pobrezinho chorou até não poder mais quando acordou essa manhã e viu que não tinha nada em suas meias de Natal! Ah, eu adoro isso! Ah, de algum jeito o Sr. Nicolau quebrou o meu feitiço! Ai, eu vou acabar já já com a alegria dele! Ou eu não me chamo Cloridris! Pra casa, Rivid! E rapidinho! Ah! Mas não sei nem, seu cocheiro idiota! Quantos Smurfs será que o Sr. Nicolau me deixou? Hã? Nada! Nada cruel! O velho idiota não me trouxe nada de novo esse ano! Nada! Nada! Espera, tem alguma coisa nisso? Hã? Ah! A minha carta não convenceu o Sr. Nicolau! Bem, só tem uma coisa a fazer! E é melhor que faça até o Natal! Melhor? O que estão dizendo? Ah! Ah, Natal feliz? Ah, tá legal! Ah, Natal feliz, meu filho! Ah, Natal feliz! Papai Smurf está sendo magnifique! Mas sabe, Papai Smurf, ainda não entendo como as renas do Sr. Nicolau aprenderam a voar. Sabe que eu também não entendo, habilidoso. É uma coisa que sempre será um grande mistério. Então o pequeno rato encostou na parede e ficou frente a frente com o gato. O pequeno rato de repente saiu de lá e correu o máximo que pôde. Corre ratinho, corre! Com a presa amostra, o gato pulou na parede. Eu odeio gatos. Eu concordo completamente com você, Ranzinza. Um dia desses eu fiquei pertinho de virar comida do Cruel. Todos os gatos são maus e sórdidos como o Cruel, Papai Smurf. O Cruel é um gato, Smurfette. Sendo mau ou sórdido, um gato é um gato. Está absolutamente certo, meu pequeno. Um gato é um gato. É, tá certo! Um gato é um gato! Pega ele, gato burro! Pega ele! Não deixe esse ladrãozinho pegar meu peixe! Você não é um bom gato, Cruel. Eu te desprezo. Não pega ratos, não pega pássaro, não pega Smurfs. Só é bom mesmo pra comer a minha comida e ainda me dá pulgas. Já chega! Saia! Agora! Cruel? Fora! Mas o Gargamel trata o Cruel muito mal, Papai Smurf. Por que será que ele não vai embora? Acreditem ou não... Eles precisam um do outro. Há uma relação especial entre um mestre e seu bicho. Oh, nossa, Papai Smurf! Posso ser um mestre de um bicho? Teremos isso de manhã, desastrado. Hora de dormir. Pequeninos, durmam bem. Oi, Papai Smurf! Oh, nossa! Assim que acordar, vou perguntar ao Papai Smurf se posso ter uma vaca de estimação. Se o Papai Smurf deixar você ter uma vaca, vai ter que me deixar ter um pavão. Eu vou perguntar se eu não posso ter um urso! Eu vou surpreender todo mundo com o meu bicho! Eu odeio o seu bichinho! Aqui, gatinho, 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 hora do seu jantar! Aqui, gatinho, gatinho... Então morra de fome, gato estuquito! E todos nós queremos bichos, Papai Smurf! O desastrado quer uma vaca e eu quero um cavalo, Papai Smurf! Eu adoraria ter um pavão! Eu quero um urso! Eu quero uma girafa! Ai, por favor, Papai Smurf, podemos! Desculpe, mas não acho que esses sejam animais ideais para Smurfs! No entanto, não sou contra animais Smurfs! Eu tive uma linda ideia! Se vamos ter bichos, por que não fazermos uma exposição de animais? E prêmios! É isso aí! Prêmios para todos! Para o maior bicho, para o menor bicho, para o bicho mais divertido, para o mais bonito, para o mais inteligente, para o mais original e bom! Claro! Claro que não podemos ter uma exposição sem antes termos os bichos! Então, eu, gênio, anuncio que a expedição de busca aos animais está... Aberta! O seu problema, cruel, é que não passa de um gato normal! Um bicho inútil! Inútil! Inútil ao extremo! Mas não vai ser mais! Assim que comer essa torta, bichinho, você não será mais normal! Não! Você será o melhor caçador de Smurfs! Vou fritar um pouco, vou picar um pouco e então comer frio! Seu jantar, bichinho! Coma! 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 Coma logo esse jantar antes que eu te transforme num rato sujo! Ah, torta suja! Eu pus muita lama na torta! Se você se lembrar de falar baixo, as criaturas da floresta sempre virão até você! Tente, Smurfette, e lembre-se do que eu disse! Desse jeito? Está perfeito, Smurfette! Eu espero que eu pegue uma borboleta como a sua! Você vai, se for bem paciente! Eu serei muito, muito paciente! Aqui, gatinho, gatinho, hora de papar! Eu tenho uma coisa pra você! Seu presente, bichinho! Coma a torta antes que eu te transforme numa torta! Uma vaca! Ah, já sei! Muito leite na torta! Oi, Smurfette! O que está fazendo? Estou tentando pegar uma borboleta pra exposição! E você? Ah, a mesma coisa! Continue desastrado e você vai encontrar se for paciente! Oh, eu espero que a minha borboleta venha logo! Eu fui paciente por 3 horas! Mandei comer! Coma, coma, coma! Se não comer essa torta, eu... Muitos ovos da torta! Muitos ovos da torta! Ah, que lindo! Joaninha, Joaninha, não voe! Nós teremos uma exposição logo, logo! Ah, espere até anoitecer! Vamos mostrar a eles! Eu odeio aranhas! Oh, que bichinhos lindos! Espero que a minha borboleta venha logo! Eu já estou ficando cansada! Oh, oi! Tudo bem? Oh, nossa! Faz cócegas! Ah, puxa, Bibi! Acho que eu vou desistir! Ah, você é tão lindo! Eu gosto de você! Você gosta de mim? Eu vou te chamar de Felpudo! Desse meu bichinho! Sem reclamar, bichinho! Coma essa torta! Enfim, pequeno brilhante, eles nunca resistirão a você, meu bicho! Nunca! Nunca! Venha, Pedrinha! Estamos quase em casa! É isso aí, bebê Smurfy! Então nós... Ah, nossa, bebê Smurfy! Nunca vi nada como essa coisa antes! Ah, e vocês parecem gostar um do outro! Acho que encontrou seu bichinho também! O que estamos esperando? Eu odeio esperar! Começaremos a exposição assim que o desastrado voltar! Assim que anoitecer, bichinho, vamos iluminá-los com o seu fascinante brilho! O desastrado está vindo! Olá a todos! Me desculpem o atraso, mas demorei pra encontrar o meu bicho! É a coisa mais linda que eu já vi! Ah, com certeza! Não precisa alimentá-lo, não precisa escová-lo, não precisa... Não a pedra desastrado! Não a pedra desastrado! É o brilhantinho! Ah, que lindo! Incrível! Ranzins, eu vou à livraria e você fique de olho nesse bicho! Eu odeio esse bicho! E agora para o prêmio de talentos! Não! Você viu o meu feupudo desastrado, não consigo encontrá-lo! Ah, desculpe, Smurfette, eu não vi! Ah, poxa, se não encontrá-lo logo, não conseguirei colocá-lo no prêmio de talentos! Luzes brilhante, brilho... Bom, com certeza brilha! Harmonia e seu grilo, Horace! Êêêê! Paidoso, você viu o meu feupudo? O feupudo? Não vi não, Smurfette! Mas pode deixar assim que o vir eu aviso! Brilhantinhos! Veja a página 235! Êêêê! Ah, por favor, você viu o meu feupudo por aí? Por mais que eu odeie admitir isso, fazendeiro bichinho do bebê, eu fusco até o meu vagalume! É! Aquele bicho está ganhando todos os prêmios! Brilhantinhos! Eles já estão extintos há mais de mil anos! Ele não é de verdade! Isso é coisa do Garcanel! Oh, papai Smurf! Papai Smurf! Não acho meu feupudo em lugar nenhum! Agora não, Smurfette! Temos perigo na vila! Enfim, enfim! Brilhe, brilhantinho, brilhe! Brilhe, brilhantinho, brilhe! Vai, vai, vai! Por unanimidade! É um grande prazer presentear você, bebê Smurf, com este grande prêmio! Monstro! Monstro! Ai, meu Deus! E tudo por minha culpa! Monstro! 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 Incrível! O que aconteceu aqui? Realmente, eu não sei! A mágica é imprevisível! Oh! Felpudo, onde você está? Se soubesse o quanto eu te amo! Se você... Oh, Felpudo! Você está aí! Oh, Felpudo! O quê? O que está acontecendo? Felpudo! Ah, nossa, Joca! Eu não consigo entender! Primeiro, o brilhantinho era ele mesmo! E de repente, virou um monstrão! Então, ele virou um monstrinho bem pequenininho! E agora, o papai Smurf diz que ele é o Cruel, na verdade! Mas o Cruel é um gato grande! Puxa vida, Joca! Eu estou confuso! Estou confuso mesmo! O quê? É você, meu bicho? Sim! Mas o que temos aqui? Cruel! Olha só! Uma criatura inútil! Agora, o que tem a dizer em sua defesa? Cruel! É por isso que eu, Gênio Smurf, humilde servo das massas que todos dedicam a mim por ser o Smurf, e coloco perante vocês com profunda humildade. Meu coração se enche com o amor mais inteligente de todo o mundo! Obrigado! 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 Ai, quem tá aí? É bom ser importante, é só isso que eu digo, se... Ai! Um monstro! Um monstro! Papai Smurf! Papai Smurf, tem um monstro, tem um monstro na vila! Ele é enorme, tem olhos grandes, presos, gigantes, coberto de pelos! Ele parece um dragão, mas eu acho um... É só um cãozinho! Como vai você, meu amiguinho? Aqui detemos o prazer da visita, hein? Eu salvo o bebê! Como qualquer um pode ver, Papai Smurf, é claramente um cãozinho inofensivo! O bebê parece ter observado o mesmo! De onde veio o cachorrinho? A quem ele pertence! Como chegou aqui? Que diferença isso faz? Tá aqui! Podemos ficar com ele, Papai Smurf? Podemos, podemos! Sim, acho que... O que diz aí, Papai Smurf? Romney 1, não abra! Então vamos abrir, Papai Smurf! É, vamos abrir! É melhor não, meus pequeninos! Vou deixá-lo fechado até eu ter certeza absoluta de que asseguro abri-lo! Com certeza tem um segredo aí dentro! Então vamos abrir! Se o Papai Smurf disse não abra, isso quer dizer não abra! Ah, como você sabe! Acho que devemos abrir! Olha, o Papai Smurf diz que a curiosidade matou o gato! E não importa quanto o Eugênio Smurf queira abrir esse relicário, nunca... Saiu da frente! Saiu da frente! Como não consegue abrir um relicáriozinho? Nossa! Tudo bem, tudo bem! Abra um caminho pro meu novo abridor de relicários automático! Habilidoso, habilidoso, habilidoso! Ferramentas não funcionarão agora! Isso nós vamos ver! Ah! É óbvio que alguém não quer que abram um relicário! Diz, eu tenho certeza! Ah, aqui está! Romini 1! Oh, puxa vida! Os Smurfs não vão gostar nada disso! Do que, Papai Smurf? O cãozinho pertence a Romnibus! Vai, Robusto, vai! Rápido, Robusto, vai! Quando dirá eles, Papai Smurf? Eu só vou pensar nisso amanhã! Agora é hora de dormir! Hora de dormir! Hora de dormir! O que foi isso? O que aconteceu? O que está aí? Eu só estava vendo o bebê, meus pequeninos! E não resta dúvida, pequeninos! Esse cãozinho não pertence a nós! Ele pertence a Romnibus! Eu não queria lhes dizer isso, mas ele tem que ir para a casa dele! Temos voluntários? Já sei! Você, você, você e você e você! Cruel! Cruel, escute! Tem um cachorro na floresta! Boa ideia, Cruel! A mordida dele deve ser pior que o latido! O que foi, cãozinho? Na minha opinião, Smurfette, eu acho que ele viu o esquilo! Puxa vida! Será que é? Vamos, cãozinho! Não podemos brincar! Ah, cachorrinho! Deixa o esquilo em paz! Andem logo, crianças! Ajudem aqui! Já sei, Cruel! Esse cachorro é o lendário Romnibus! Eu quero o relicário, Cruel! Vamos indo! Eu não posso perdê-lo de vista! Esses são os Smurfs dos quais ouvi tanto! Cãozinho, por que você voltou? Voltou? O papai Smurf disse que ele pertence ao senhor! Papai Smurf não recebeu minha carta? Isso não é justo, nem um pouco! Nós gostamos dele! Não tem justiça nesse mundo! Mas não precisam devolver o cãozinho! Quero que fiquem com ele! Nós podemos ficar com ele! Vamos levá-lo pra casa! Querido papai Smurf, esse cãozinho tem mil anos e em seu relicário está a chave de toda magia! O cuidado do cãozinho só pode ficar nas mãos dos puros de coração! Por isso enviei a vocês esse cãozinho muito especial! Amem-no, cuidem dele! Ele não pode cair em mãos malignas, seu amigo querido Romnibus! Você viu o Romni, detentor de toda mágica? Faremos uma visita a Romnibus e para o seu lugar! Eu bem, Gargamel! Espero que não esteja enganado! Não, não mesmo! É um cãozinho com um relicário! Eu vi com meus próprios olhos! Corra, moringas! Corra! Pode ficar aqui, Gargamel! Eu não vou demorar! Sim? Onde ele está? Ele? O cachorro, homem! Cachorro? Que cachorro? Não estou entendendo, caro senhor! Não preciso de você, velhote! Eu mesmo acharei o Romnibus! Padrinho, tem alguma coisa que eu possa... Não há nada que você possa fazer! Saia da minha frente! Não fique aí, detado, idiota! Levante-se! Você não se importa mesmo de ajudar na plantação? Qual é, natural? Você já viu um cachorro mais feliz? Pronta? Vamos lá, cachorrinho! Cãozinho, cãozinho! Cãozinho, cãozinho! Mais rápido, cãozinho! Mais rápido! Não precisa ser tão rápido, cãozinho! Vai devagar! Você está bem? Eu acho que sim! O segredo está no religário! Não deve ser grande! Não chorem, meus Smurfs! Vamos buscar nosso cãozinho! Tenha cuidado, papai Smurf! Tomara que ele esteja bem! Tome e corte logo a coleira! Anda logo, corta! Tomara que o mago não tome medidas extremas! Perdoe-me, padrinho, mas não acha que está indo longe demais? Continue com isso! Nós chegamos! Tomara que não seja tarde! Que bagulho é esse? Acha que dará certo, papai Smurf? É a única maneira! Solte a guilhotina! Eu devo mesmo! Eu mandei soltar a guilhotina! Vamos limpar daqui, guilhotina! Vamos limpar daqui, guilhotina! Solteiram para a torre! Mais rápido, amigão! Mais rápido! Pule! Isso é problema! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Cala a boca! Vamos sair daqui! Vejo vocês na vila! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Tudo começou... Entrem! Papai Smurf, será que eu posso trazer alguns amigos para dormir aqui? É claro que pode, Nat! Você conhece todo mundo, papai Smurf? Esse, com certeza, é um para o meu livro! Tudo começou! O que está fazendo, papi? Tá certo! É papai Smurf! E quantas vezes eu já disse para bater antes de entrar? Desculpa, papai Smurf! Entra! O que está fazendo, papai Smurf? Estou tentando escrever! Escrevendo o quê? É a história da minha vida! É sobre... Ah, maravilha! Aí, pessoal! Papai Smurf está escrevendo a história da vida! A história da sua vida! O senhor quer ajuda? Precisa de boas piadas! Eu odeio boas piadas! Estou no seu livro, papai Smurf! Eu também quero! Sentirei falta de vocês, meus pequenos Smurfs! Mas escreverei melhor à beira-mar! Cuidaremos de tudo enquanto estiver jogando! É, não se preocupe! Bota mais, meus pequenos Smurfs! Até mais, papai Smurf! Até mais, papai Smurf! Muito bem, Smurf! Como provavelmente vocês não querem lembrar, o papai Smurf me deixou encarregado da manutenção do vilarejo! E eu declaro agora a semana da limpeza! Semana da limpeza? Vamos começar pegando esses esfregões e baldes agora, agora, agora! Ai, papai Smurf, eu só queria me despedir do senhor! Ai... É melhor ser importante, buba! Eu estava sonhando com a minha areia! Ah, outro de seus presentes ridículos! Mas o que é que eu vou fazer com um balde de areia? Sou a bruxa da areia, você lembra? Oh, eu vivo dizendo a você pra parar de me trazer presentes, mas você não ouve! Sou sozinha, infeliz, feia e intocável e ninguém me ama! E nenhum presente porcaria vai conseguir mudar isso! Ah, era disso que eu precisava! O cheiro do oceano, o som do... Bebê Smurf? Ah, Bebê Smurf, você se escondeu no meu carrinho! É muito tarde pra te levar de volta, mas amanhã bem cedo vou te levar pra casa! Os Smurfs devem estar muito preocupados! O bebê Smurf desapareceu! O bebê Smurf desapareceu! Formem equipes de busca, se espalhem em todas as direções! Temos que contar pro papai Smurf! Claro, eu vou levar uma equipe de busca até a beira da... É isso mesmo! Gene, você e as crianças procuram no vilarejo! Sép Verde Smurf! É muito parejo! Onde o senhor está? Sim, Smurfette, eu estou aqui em minha casa. É incrível. Simplesmente incrível. Papai Smurf, onde o senhor está? Estou aqui, meus pequenos Smurfs. Se você soubesse falar, teria que dar uma explicação, meu pequeno. Logo você vai falar, viu? Papai Smurf, o bebê estava com o senhor. Papai Smurf, o bebê estava com o senhor. Não sabíamos onde ele estava. É, eu sei, mas o bebê ficou a salvo e aquecido na minha casinha de praia. Casinha de praia? Isso aqui, isso aqui. Ah, é, bebê. Acabou-se o nosso chossego. Nós vamos procurar os outros, gênio. Você e os pequenos ficam aqui caso eles voltem. Isso está começando a ficar sem graça. Meus queridos Smurfs, eu sinto muito, mas eu tenho que ir embora para escrever meu livro. O bebê está comigo. Aproveitem a casa de praia, amor, papai Smurf. Ah, aqui está muito bom. Eu vou pegar bastante denha. Ah, bebê, não vai ser preciso uma casa de praia esta noite. Pequenos Smurfs, onde vocês estão? Não façam isso com o geninho. Não acredito que perdi o vilarejo inteiro. Pequenos Smurfs! Ele vai fazer a gente limpar o vilarejo se nos achar. Nós seremos bem mais úteis procurando o bebê. Venham, pessoal. Vamos procurá-lo. Uhul, pequenos Smurfs! Hum, 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 lá, lá. Bubba, Bubba! É o moço Bubba! Pequenos desse bebê! Não, espere! Pare! Volte aqui com o bebê, seu monstro! Por favor, por favor, traga o bebê de volta! Como posso seguir? Talvez os Smurfs possam... Não, eu preciso de um barco, o Smurf 2. Preciso ir ao vilarejo. Como assim? Não tem ninguém aqui? Primeiro um grupo saiu pra procurar o bebê. Depois o outro grupo saiu pra procurar o primeiro grupo. Tudo bem, tudo bem. Não podemos navegar sem tripulação. A cegonha poderá fazer o trabalho. Trabalho? Mas que trabalho? Vamos subir a bordo, gênio. Pra onde estamos indo exatamente, papai Smurf? Nós vamos para as ilhas do Sanduíche. Casa do monstro Bubba. Por que eu perguntei? O que me trouxe dessa vez, Bubba? Vou ter que descartar como... Você me beijou? Você me beijou? Não sabe que as bruxas da areia são as criaturas mais detestadas do mundo? Ninguém, seu juízo perfeito, beijaria uma bruxa da areia. Bubba, eu acho que esse pequenininho gosta mesmo de mim. Ali estão. As ilhas do Sanduíche. Puxa vida, eu não estou acostumada a dar tanta risada. Ai, até doeu meu rosto. Você, você, você é um tesouro. Acho que vou te chamar de areia. Quem pode ser? Ninguém vem aqui se puder evitar. Deve ser a família do pequeno bebê. Oh, céus. Depressa, Bubba, leve meu bebê pra onde nunca encontrarão. Olá, tem alguém aí? Não tem ninguém. Vão embora. Não vamos te fazer mal. Ela não pensa como o senhor, papai Smurf. Nós viemos em busca do bebê Smurf. Ele se parece conosco, mas é menor, bonito. Eu não vi essa criatura. Agora saiam. Estão pisando em minha linda areia. Bubba, 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 Bubba. Você não mentiria pra nós, não é? Vem, Ageni, vamos. Não, não, não. É só o Bubba. Tem que acreditar em mim. Tem que acreditar em mim. Nade, Bubba. Nade para o nevoeiro. Esta não é uma situação para rir, mas talvez possamos transformar em uma. Segure firme, gênio. É isso mesmo. Até o monstro Bubba tem cócegas. Vamos, Bubba. Uma risada buia e espontânea não seria ótimo? Peguei. Você é um gênio, papai Smurf. Mãe das bruxas de areia, não é brincadeira. Transforma aquelas coisas azuis em duas coisas de areia. Não chore, bebê. Você não precisa mais deles. Não aguento mais essa choradeira. Tem sorte de ter alguém que eu ama tanto, papai Smurf. Sabe, é que antes do bebê vir, ninguém jamais me amou. Eu não diria isso. Para mim, parece claro que o Bubba ama muito você. Ora, suponho que tem razão. Se não me amasse, não teria passado todos esses anos me trazendo presentes inúteis. Me perdoe, meu pequeno Bubba. É, talvez não tão pequeno. Seja bem-visto. Papai Smurf, podemos construir castelo de areia, papi? O habilidoso vai construir um barco para mim. Podemos ficar mais aluzinhos? Tudo que eu posso dizer é que eu vou pensar a respeito. Oh, papai Smurf. E quanto à história de nossa vida? Ora, depois de tudo que passamos, eu decidi que por enquanto, em vez de escrever sobre a minha vida, agora eu só quero tentar aproveitar a minha vida. O último que chegar ao oceano é o Smurf barbudo. Ei, quem vai limpar o outro vilarejo? Ei, ei. Vem brincar com a gente. Eu é que não vou limpar. Ah, 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 ah.